Tá, mas você não velha? Não, mas vai, qualquer um pode. Melhor ser. Mas deixa eu fazer. Mas eu peguei o negócio. Oh, o que eles fizeram? Achei que eles iam voltar. Pode ser mesmo mais onde é que tá a montanha? Oh. 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 Olha lá o desenho. Olha só isso que eu te usei aqui. Esses bichinhos estão acompanhando ainda. Olha, ele deixa esse bebê. Olha, ele deixa esse bebê. Olha, ele deixa esse bebê. Eles estão meio quietos, parece. Vamos comer desse bebê. Melhor que eu acho que ele vai cair. Muito longe. Espera aí. Ele caiu aí. Vai ver o bebê. Vamos ver esse lá. Estou há sete meses. Estão indo para ali, parece. Tem um negócio ali. Que droga. Estou bem esperadinho aí. Para lá. Essa vez eu não fui nem perto. Deixa eu brincar. Nossa, não foi tudo não. Não está indo todas as cartas não. Agora sim. Será que foi? Não. Agora eu estou com o Master. Não precisa de mais alguma coisa aqui não, né? Ela está na parede. Ela está na parede. Vista o meu coelho ali do outro lado. Vamos nessa, na outra. Aqui? É, na outra ali. Tá bom aqui. Tem lá. Agora vamos continuar na nossa cama. Certo. Tá. Eu estou a seguir, ó. Será que o menino já foi? Doar? Evil do outro啊, é o fetinho. Aqui embaixo, descobri como é que faz para pular lá em cima, é bem provável. Estou nervosa de andar assim, e gostei de saber que esse outro botão gostava. Se eu cair, eu morro. Eu acho que não vou conseguir pular. Mas não tem nada que parece. Tem um pouco estremendo aqui. O que você está esperando? 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 É um azar? Para você voltar, você não precisa ir Não! Você tem que se pegar, dança Você pode se abraçar Não, não, não Não tem mais Hão de ver, 3, 1, 2 Para que você tenha gostado? Uuuh O que é isso? 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 O que é isso?